Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Criptomoedas e Blockchain, eu me chamo Júnior e nesse vídeo irei trazer como de costume vários tweets, notícias, informações e vídeos dublados. Então pessoal, antes de começar o vídeo, recebi comentários, pessoal reclamando, não gostou que tem alguns vídeos do canal que eu faço exclusivamente, somente para a área de membros. Esse último vídeo aqui pessoal, ele vai ao ar para todo mundo, para todos os inscritos, então eu considero todos os inscritos pessoal. Os inscritos, os membros, eles conseguem ver primeiros vídeos, essa que é uma das vantagens e também existem alguns vídeos aí que são exclusivos sim, somente para membros. Mas pessoal, seguindo aqui já para o primeiro tweet que eu separei, eu tive um probleminha e não é pela primeira vez que eu estou enfrentando isso, que é esse acesso suspeito aqui detectado pelo navegador. Então pessoal, eu costumava usar muito o navegador Opera e eu comecei, troquei o navegador justamente por ter esse problema, não consegui mais entrar na minha conta do X, do Twitter, pelo Opera. E agora no outro navegador que eu estou usando, o mesmo problema pessoal. Então eu já estava, eu estava logado no X, né, onde eu faço aí a maioria das minhas pesquisas para trazer aí conteúdo para vocês, né. E do nada aí foi derrubado o login, o login foi derrubado e já não consegui mais entrar. Então pelo aplicativo, pelo celular, né, eu consigo acessar minha conta. Agora aqui pelo aplicativo no computador não está fácil, né. Então por isso que aqui pessoal aparece, né, como um anônimo, né, aparece aqui a opção de entrar ou de se inscrever no X porque eu estou deslogado, por assim dizer. Mas tem todos aqui os conteúdos que eu já tinha separado de ontem, né pessoal, das minhas pesquisas de ontem e de alguns dias aí também. E mesmo assim irei trazer o vídeo aí, só que daí vai ficar sabinho embaixo aqui, espero que não atrapalhe. Vamos para o primeiro tweet que eu separei de novo, pessoal, a série de parcerias que a Ashley Prosper traz, né. Depois também tem um outro assunto interessante mais para frente que é a respeito de uma parceria, né, da BlackRock criar fundos com a Securities, né pessoal. Que é um grande player na tokenização de ativos do mundo, né, e isso tem ligação também com a Ripple. Mas vamos aqui por hora falar das parcerias que a Ashley trouxe, né, relembrou aqui para nós. Costa Rica, agosto de 2020. O parceiro da Ripple Neon faz parceria com a Teledollar, uma plataforma fintech com sede na Costa Rica. Através do acordo, os clientes da Neon podem fazer pagamentos imediatos para a Europa, Reino Unido e Estados Unidos, entre outros mercados. El Salvador, 2021. O banco hipotecário de El Salvador revela que o banco estatal começou a usar a Ripple Net, que é a Ripple Payments, para pagamentos transfronteiriços em tempo real. Em agosto do ano passado, SpendBits com tecnologia XRP Ledger obtém licença de provedor de serviços de Bitcoin em El Salvador. Pessoal, esse SpendBits aqui eu tenho um vídeo exclusivo só sobre esse aplicativo, né, também tem vídeos aí da Neon, pessoal, lembrando, né, tem aqui a playlist do XRP com mais de 200 vídeos, aonde a maioria dessas parcerias aqui são cobertas, por assim dizer, né. Panamá, abril de 2022. Assembleia Nacional do Panamá tentando aprovar legislação relacionada à adoção de criptografia. As criptomoedas especificamente nomeadas como métodos de pagamento na geografia do Panamá incluem Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, XDC, Elrond, acho que essa EGLD deve ser a Elrond, né, XLM, IOT e Elrond, México, outubro de 2017. Qualix usa Ripple Payments para pagamentos internacionais dos Estados Unidos para México. Pessoal, tem outra notícia interessante a respeito dos Estados Unidos do México aí, que eu separei mais para frente, aonde os bancos mexicanos pediram para a rede da Ripple aí, atrasar um pouco os pagamentos, porque chegou muito rápido, foi muito instantâneo, né, é engraçado isso. Outubro de 2019, Ripple faz parceria com a Bitson. Fevereiro de 2020, Ripple faz parceria com Intermex para reforçar os pagamentos Estados Unidos e México. Lembrando, pessoal, que o peso mexicano aí foi o primeiro, segundo o Brad Garlinghouse, né, o México aí e os pesos mexicanos foi o primeiro mercado-alvo de negociações transfronteriças que a Ripple abocanhou, por assim dizer. 2022, a parceria Ripple e Bitson destaca que processou cerca de 3,3 bilhões entre Estados Unidos e México usando o XRP e outros. Setembro de 2022, Bitson anuncia parceria com a Africhange para facilitar remessas entre Canadá e México. Bitson fez parceria com o Félix Pago para lançar remessas de WhatsApp baseadas em criptografia entre Estados Unidos e México. Remessas via WhatsApp, aqui, pessoal. Março do ano passado, um ano atrás, Bitson se une a Mastercard para lançar cartão de débito no México. Possivelmente, né, esse cartão de débito Mastercard aí sendo liquidado dentro da rede Ripple Payments, né, já que a Bitson é parceira Ripple. Outubro do ano passado, o Banco Central do México está explorando o potencial do XRP Ledger como plataforma intermediária conectando o peso mexicano ao dólar americano. MXN é a sigla aí do peso mexicano, né. Aqui, pessoal, ela segue falando da Argentina, né. Tem mais tweets aqui da Ashley Prosper, né. A Ashley Prospera. Vamos ver aqui. A Inglaterra e Ripple concluem um movimento sincronizado de duas moedas diferentes em dois sistemas diferentes de liquidação bruta em tempo real. Prova de conceito. Janeiro de 2018. Com quase 50 bilhões em ativos, o SABB juntou-se à rede Ripple. Janeiro de 2019. Euro Exim Bank faz parceria com o Ripple para facilitar pagamentos transfronteriços para clientes de financiamento comercial. Abril de 2019. SABB lança novos pagamentos instantâneos transfronteriços baseados em Ripple. Julho de 2020. Julho de 2020. O Banco da Inglaterra escolheu a Accenture, parceira da Ripple, para criar uma rede de pagamentos. Janeiro de 2021. XRP é classificado como um token de troca pelo Tesouro do Reino Unido junto com o Ethereum e Bitcoin. Outubro de 2021. Ripple faz parceria com a Digital Pond Foundation, a fundação da Libra Digital, para o desenvolvimento de um CBDC britânico. CBDC britânico construído dentro da rede Ripple. Fevereiro de 2022. Modul e Ripple anunciam uma parceria estratégica para permitir pagamentos contínuos no Reino Unido e na Europa. Modul é um dos poucos não-bancos com acesso aos serviços de liquidação do Banco da Inglaterra. Então, Modul não é um banco, é uma instituição. Julho de 2022. A Fintech brasileira, Remessa Online, uniu forças com Modul e Ripple para impulsionar pagamentos transfronteriços do Brasil para Reino Unido e Europa. Fevereiro do ano passado. O Banco da Inglaterra divulgou um documento sobre a versão digital da Libra no qual mencionou a Ripple. Sincronização transfronteriça. Um projeto conjunto com a Ripple. Demonstrando que transações cambiais sincronizadas em dois sistemas LBTR simulados diferentes podem ser alcançadas. Levando a incorporação da funcionalidade da sincronização no roteiro para a renovação. Julho do ano passado. Ripple solicitou uma licença firme de ativos criptográficos junto à Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido. Conhecida como FCA. Ripple e Uphold aumentam a liquidez criptográfica para pagamentos transfronteriços. Pessoal, sempre a questão de aumentar a liquidez para não ter a volatilidade no ativo. Outubro de 2023. Ripple faz parceria com Uphold para aumentar a liquidez criptográfica para pagamentos transfronteriços. Novembro do ano passado. HSBC, um dos maiores bancos do Reino Unido, anunciou que vai trabalhar com a Metaco. Empresa tecnológica que é propriedade da Ripple. Nos serviços de custódia que espera implementar esse ano. O banco afirmou que, com essa parceria, a conhecida plataforma de emissão de ativos digitais, que o HSBC Orion e o serviço de ouro físico tokenizado do HSBC lançado em 1º de novembro de 2023 foram concluídos. Novembro de 2023. Standard Shared e Ripple Partner S. Bay Holds. Então, Standard Shared e S. Bay Holds, que é parceiro da Ripple, formam um fundo criptográfico de R$100 milhões para uma empresa de investimento em joint venture de ativos digitais nos Emirados Árabes Unidos. Visando o mercado lá dos Emirados Árabes Unidos. Novembro de 2023. Essa época aqui, pessoal, de novembro de 2023, foi a época lá do Ripple Swell, né? Que aconteceu lá nos Emirados Árabes. Tem um vídeo aqui, uns dois, três vídeos que trata somente disso. Novembro de 2023. Ripple se une à Unafric para pagamentos transfronteiriços, conectando 27 países africanos com a Austrália. O GCC e o Reino Unido, por meio do Pay Angel, né? Corredor de pagamentos aí. Dezembro do ano passado. Zodiac Custody, apoiada pelo Standard Shared, faz parceria com a rede institucional da Ripple Metaco. 2024. Ripple adquire licença criptográfica da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, FCA. Olha só, pessoal. Ripple adquiriu a licença da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, né? Que é a FCA. Então, pessoal, como eu já falei no último vídeo, algumas parcerias são antigas, né? Algumas parcerias que a Ripple fez no passado foram desfeitas com o tempo. Essas parcerias aí que a Ashley está trazendo ainda estão de pé, ainda estão funcionando, né? Por isso que ela está relembrando e por isso que eu também achei interessante trazer aqui para um vídeo, né? No canal. Vamos seguir aqui para mais um tweet da Ashley, depois tem outros tweets aí de outras parcerias da Ripple e a questão da tokenização aí da BlackRock na plataforma Securities, né? Que é a parceira Ripple. Argentina em maio de 2022. O maior banco privado da Argentina adiciona negociação de criptografia para a Bitcoin Ethereum, o SD6XRP. Setembro do mesmo ano. Bits, o parceiro da Ripple, lança pagamentos com código QR. Bolívia aqui, a Ashley não achou ligações. Brasil já foi coberto, né? Daí ela cita aqui as postagens do Brics. Chile. Julho de 2029. Europa, empresa de remessas e pagamentos com sede no Chile. Currencybird se junta a Ripple Payments. Então, a empresa de remessas e pagamentos que tem sede no Chile se juntou a Ripple Payments, né? Para usar o ODL. A Currencybird, né? Moeda de pássaro, alguma coisa assim. Colômbia, agosto de 2022. Colômbia recruta Ripple Labs para colocar escrituras de terras em blockchain. Isso aqui, pessoal, depois acabou que não foi para frente, né? Eu trouxe notícias sobre isso. Aí foi na época de um presidente. Quando entrou o outro presidente, ele travou nessa questão, né? Então, eu não tenho... Não estou atualizado sobre isso. Irei trazer aí notícias, pessoal, para ver se ainda está funcionando. Se eles levaram para frente esse projeto de colocar escrituras de terras lá da Colômbia dentro do DLT. Junho de 2023. Banco Central da Colômbia. O Banco de la República faz parceria com o Ripple para explorar casos de uso de blockchain. Peru. Setembro de 2019. Ripple faz parceria com o Banco Internacional do Peru, também conhecido como Interbank. Uruguai, janeiro do ano passado. O Banco Central do Uruguai registrou Ripple, partner Latam Software, SaaS, como uma empresa de transferência de dinheiro e concedeu-lhe o direito de terceirizar serviços especificamente para Ripple. Olha só, pessoal. Terceirizar serviços especificamente para Ripple. Aqui tem vários países que ela deixa aí a pergunta, né? Se alguém sabe de ligações com a Ripple. Vamos seguir para o próximo tweet da Fundação Libra Digital, né? Como já foi falado ali atrás, que é a Fundação Libra Digital lá do Reino Unido. Que fez parceria com o projeto do Dólar Digital. A Digital Pond Foundation fez uma parceria estratégica com a Digital Dólar, né pessoal? Com o Dólar Digital. Então agora o projeto, a Fundação Libra Digital tem parceria com o projeto do Dólar Digital, né pessoal? O que que será? A gente sabe que a Fundação Dólar Digital tem ligações com o Ripple, né? E essas duas estão se unindo aqui para se comunicarem em transações transfronteiriças, né pessoal? Já está evidente isso, né? Vamos para o próximo tweet aqui do Chad Stengrauber, né? Sempre trago tweets dele, pessoal. O novo cenário bancário, Web3, consiste em várias camadas de entidades e a camada inferior são os provedores de tecnologia. Na verdade, esses provedores de tecnologia tornam-se relativamente invisíveis para o usuário final. Ripple e Metaco são os fornecedores de tecnologia dos novos bancos, que se tornam invisíveis para os usuários, né pessoal? Lembrando aí o que o Christian Larsen disse, né? De que no futuro as pessoas estarão usando aí tecnologia do XRP sem nem o mesmo saber, né? Vamos ver aqui, tem outro tweet que liga naquele, né pessoal? Agora, talvez a parte mais interessante, a paisagem bancária Web3, Ilia Volkov, na Ripple e Metaco, simpósio bancário Web3 em Genebra. Aqui é uma palestra, né? Que esse senhor aqui está falando a respeito aí de Ripple, Metaco, simpósio bancário Web3 em Genebra, pessoal. Então foi na Suíça. Lembrando, pessoal, que esses vídeos estarão dublados no final aí, né? Para complementar nas informações. Mais um tweet aqui, pessoal, do Shad Stengrauber, né? Aqui já é respeito da BlackRock. Fundo Institucional de Liquidez Digital BlackRock Tokenized USD, né? Tokenização em USD. A BlackRock também é gestora do fundo de reserva da Circle, que sustenta a Stablecoin USDC. Então, pessoal, a BlackRock está por trás do USDC também, né? Já que ela é gestora das reservas da Circle, que emite o USDC. Portanto, apenas entre o EBIT e o fundo Circle, o setor cripto é responsável por mais de 40 bilhões em ativos da BlackRock. Aqui vamos ver. Deck é a apresentação do Goldman Sachs 2021, slide 37. Ripple, Circle e BlackRock. Coinbase e BlackRock. Coinbase está sob custódia da BlackRock, né, pessoal? Securities tem participação da Ripple, né? Fundação Ripple. Está dizendo aqui que foi fundada pela Ripple? Ripple Funded. Ancorada com ativos digitais, controladores de moeda. Aqui está o slide, né? O slide 37 aí da apresentação do Standard Shattered. Que o Shady trouxe para nós, né, pessoal? Vou deixar carregando aqui a aba do tradutor de imagens para nós traduzirmos aí essa imagem a oportunidade em pagamentos, acelerando casos de uso. Está dizendo aqui. Para nós traduzirmos aqui em tempo real, né? Essa imagem aí, ver o que está dizendo. Para quem ainda não conhece, pessoal, é Yandex Translate. Aqui, ó. Aqui você escolhe o idioma original para o idioma que você quer traduzir. Traduz na hora aí, ó. Círculo, né? A Circle. Aceite pagamentos com trilhos legados que se instalam em moeda digital. Deixe os clientes internacionais pagarem com seu método de pagamento preferido de trilhos tradicionais como cartões e transferência bancária para trilhos blockchain, que amplia a internet e usa uma API unificada. Todas as transações são liquidadas em USDC diretamente na sua conta Circle, onde você pode converter a conta bancária e conectar ou alavancar o poder dos dólares digitais on-chain. Aí tem ferramentas também integradas para gerenciamento de fraudes. Aqui tem um exemplo, né? Pagamentos tradicionais, USDC, tudo na conta Circle, né, pessoal? Ripple, né? Bancos se unem a Ripple Payments para processar pagamentos internacionais em tempo real com rastreamento de ponta a ponta e certezas. Lembrando, pessoal, que esse aqui é um slide, né, de uma palestra aí, de um evento que o Standard Chartered encabeçou lá em 2021. Ripple aqui. Disponível em mais de 55 países em 6 continentes, a Ripple Payments facilita para conectar e transacionar através de uma rede robusta de financiamento institucional. Com a Ripple Payments, as instituições financeiras podem expandir as ofertas de pagamentos para novos mercados, que são de outra forma difíceis ou caros de alcançar. Aqui tem alguns destaques, né, com experiência consistente, novas receitas, vamos ver, uma interação, integração, através de um API, né, ou plug, tá dizendo aqui. Às vezes dá alguns bugs na tradução, né, pessoal? Aqui é a respeito da Coinbase. Entre ao vivo em minutos, não em dias. Sem taxas para aceitar a criptomoedas. Vende cripto por dinheiro ou stablecoin. Aceite preço de criptomoeda estável com STC e DAI. Toque em uma base de clientes global, seja seu próprio banco, sem intermediários. Irreversível. Estornos são uma coisa do passado. Então não tem problema de estorno, né, pessoal, de voltar à transação, né? Interessante isso aqui, né, pessoal, a Standard Charter trazendo um slide aí com esses três sistemas, por assim dizer, né, essas três plataformas aí como sendo unidas, né? Enfim, vamos seguir aqui, pessoal. Aqui ficou separada a foto, né? Aqui já é a respeito da tokenização, né, da BlackRock ali no fundo Securities, né, Securitize, né? Fundo de tokenização, né, pessoal? Vamos começar aqui pelo tweet do chat. A Securities foi financiada conjuntamente pela Ripple, Morgan Stanley, NTT Data e outros, né? Aqui é os financiadores da Securities, né, proporcionando um caminho para a liquidez dos mercados de capitais privados. Securities sobe, né, levanta 48 milhões na série B de investimentos aí trazido pelo Shed, né? A BlackRock também é gestora do fundo de reserva da Circle, que sustenta a Stablecoin, o STC. Portanto, apenas o EBIT, o fundo Circle e o setor cripto é responsável por mais de 40 bilhões em ativos da BlackRock. Aqui é o que ele está dizendo. Então, pessoal, já entrando aqui na notícia, BlackRock cria fundo com Securities, ou Securitize, um grande player na tokenização de ativos do mundo real. Larry Fink disse em uma entrevista anterior que os registros da empresa para ETFs de Bitcoin e Ether eram trampolins para tokenização. Olha só, pessoal, os ETFs são apenas trampolins para tokenização. Então, imagina o tamanho que vai ser esse mercado. Lembrando que eu tenho vários vídeos aqui falando sobre a tokenização, as plataformas que já estão sendo usadas para tokenização, e várias informações sobre a questão da tokenização dos ativos do mundo real, conhecido como RWAs, Real World Assets, ativos do mundo real. A gigante de gestão BlackRock criou um fundo chamado BlackRock USD, de acordo com um documento arquivado na SEC. O fundo, constituído nas Ilhas Virgens Britânicas, será lançado em parceria com a empresa de tokenização Securities. Então, pessoal, resumindo a notícia, eu levantei algumas informações sobre as Securities para nós termos uma perspectiva um pouco maior do que se trata as Securities e as ligações que ela tem com o Ripple, Coinbase e a BlackRock. Coinbase e o Ripple investem em Securities para tokenizar a indústria de valores imobiliários de 7 trilhões de dólares. Em 26 de novembro de 2018, a Securities finalizou a sua rodada de investimentos Série A. A plataforma de conformidade de tokens e segurança arrecadou 12,7 milhões de dólares de empresas notáveis como Coinbase e Ripple. Ela utilizará o financiamento para avançar seu desenvolvimento na tokenização da indústria de valores imobiliários de 7 trilhões. Pessoal, tem um vídeo aí que eu irei deixar no final que complementa exatamente isso aqui. Vocês estão vendo que isso aqui é notícia de 2018, né? Naquela época, ninguém ligava, ninguém prestava atenção nessa narrativa da tokenização, pessoal. Então, eu achei um vídeo aí da CEO da Franklin Templeton, onde ela diz, onde ela está dizendo que lá atrás ninguém prestava atenção, né, pessoal. Ninguém ligava para a tokenização, talvez por não ter ainda a infraestrutura pronta para isso, né? E agora, pessoal, nesse ano nós estamos vendo muito forte a narrativa, né, e a questão da tokenização dentro aí dos blockchains, né, nos ledgers. Aqui parece que bloqueou o acesso, né, pessoal, está pedindo para mim colocar um e-mail para mim continuar lendo. Enfim, vamos seguir para uma outra, um outro site aqui, pessoal, que eu achei, que eu encontrei mais algumas informações a respeito aí da Securities, né? Securitização apoiada por Ripple levanta 14 milhões do Santander e Mitsubishi. Aqui está mostrando, pessoal, quais que foram aí os investidores, né, que levantaram aí 14 milhões. Ambos aí são parceiros Ripple, né? A empresa de emissão Securities levantou 14 milhões em uma série de investidores, com a intenção de direcionar os fundos para o desenvolvimento da sua plataforma tecnológica, que foi criada para ajudar a modernizar a indústria de valores mobiliários existentes. Esses investimentos recentes fazem parte de uma extensão da Ronda de Financiamento Série A, que teve lugar em novembro. Isso que deve ser 2018 também, né? Elevando o total de fundos nessa Ronda para 30 milhões de dólares, né? Todos os fundos levantados para eles desenvolverem a plataforma aí para a tokenização. O grupo Santander está entre os nomes mais notáveis a apoiar as Securities. Vamos ver o que mais do banco desse mês. O primeiro título do blockchain de ponta a ponta no blockchain Ethereum. Está falando em Ethereum aqui, né, pessoal? Destaca-se também as contribuições do grupo Mitsubishi, UFG, GINANCIAL, bem como de entidades orientadas para o desenvolvimento de blockchain Tezos Foundation e Algo VC. Securitizando valores mobiliários. A SEC dos Estados Unidos decidiu que a maioria das criptomoedas negociáveis poderiam facilmente ser classificadas como títulos. Os métodos utilizados para angariar fundos na blockchain mudaram consideravelmente. Então, desde aquela época, já tinha essas ameaças aí da SEC, né? A Securities se anuncia como uma plataforma de emissão e gestão de títulos digitais, abrangendo setores como ações, fundos, renda fixa e imobiliário. A empresa começou no programa acelerador blockchain da IBM e foi notícia no início do ano, quando se registrou como um agente de transferências na SEC. Então, pessoal, aí um panorama do que é Securities e suas ligações com Ripple e BlackRock, né, pessoal? Vamos seguir aqui para um próximo tweet do nosso querido Shed, né, Stan Robber. Viu o que ele está dizendo aqui? A Coinbase acaba de declarar que se o tribunal aceitar essa ação de execução da SEC, ela não afetará apenas os 12 tokens listados, mas será expandida para toda a indústria. Seria essencialmente criar legislação por decisão judicial. Aqui é sobre o processo SEC e Coinbase que vem acontecendo, né, pessoal? Vamos ver o que mais ele está dizendo aqui. A Coinbase afirma que deve-se considerar que Gary Gensley foi ao Congresso e pediu legislação para regular as transações criptográficas, afirmando que a SEC não tem autoridade atual para regular a criptografia. Citando aí casos da Suprema Corte. Então, ele está trazendo aqui um resumo aí do processo da Coinbase contra a SEC, né? Aliás, da SEC contra a Coinbase. Outro tweet aqui, pessoal, é RIS. A luta pelo futuro do dinheiro. Ex-presidente da CFTC, que regula aí as commodities, né, como ouro e prata. Cris Giancarlo está dizendo sobre, falando aqui sobre a internet do valor, né? Ele está falando sobre como que será o futuro das finanças, né? E o papel da internet do valor. A gente sabe, pessoal, a qual rede aí que sempre é comparada, né? Sempre é chamada de internet de valor, né? Esse vídeo aqui também irei traduzir no final. Também já está dublado e irei colocá-lo aí no final do vídeo para complementar no material do vídeo, pessoal. Então, pessoal, os tweets aí separados e as notícias eram essas. Parcerias, mais parcerias da Ripple. A questão aí da Securities aí, que está sendo usada pela BlackRock para tokenização de ativos. E alguns vídeos dublados para complementar. Espero que tenham gostado das notícias, das informações. Desculpar aí, pessoal, o que aconteceu esse imprevisto aqui com a minha conta aí no X, né? Eles estão bloqueando o acesso. Mas, enfim, não é a primeira vez que isso acontece. E se gostaram das informações aí, pessoal, deixem um like aí e se inscrevam no canal para ajudar a crescer aí o canal aqui no YouTube. É isso aí, então, pessoal. Fui, valeu! E agora, talvez a parte mais interessante sobre o cenário bancário realmente baseado na web. Novamente, aviso rápido. Estou muito limitado com o espaço de slide. No lado direito, você pode ver alguns logotipos. Existem muitas outras empresas. Portanto, existem cinco camamadas quando falamos de paisagem. Novamente, na parte inferior deste gráfico, você vê consultores jurídicos. Então, as empresas profissionais já passaram anos analisando as tecnologias modernas, a regulamentação. Passaram anos em comunicação com diferentes reguladores a fim de fornecer às empresas que gostariam de ingressar no espaço soluções, soluções já disponíveis, como iniciá-lo, como estar em conformidade, certo? Então, aqui nesta sala temos a PwC, temos o MME, mas, claro, o pessoal tem muitas outras empresas também trabalhando com essa parte, com essa camada da paisagem. Então, a segunda parte é sobre fornecedores de tecnologia, certo? Portanto, há muitas empresas que estão construindo soluções profissionais para cada peça de tecnologia necessária. Por exemplo, se falamos de custódia, então podemos ir para a Metacore, certo? Podemos ir para a Ledger. Podemos ir para Toros e algumas outras empresas. Então, esses caras já passaram anos, investiram milhões no desenvolvimento de soluções de custódia. Não há necessidade de reindentar a roda. Portanto, quando se trata de análise de blockchain, ferramentas forenses e conformidade com o IME, já existem soluções profissionais disponíveis e novamente representadas nesta sala. Estou falando sobre Lipchik e Scorechain. Novamente, estou limitado, mas pelo menos essas duas empresas que temos nesta sala hoje. Então, polegar para cima. Se você precisar de uma ferramenta automatizada de KPCMR, já existem soluções disponíveis, como o Samsung. Novamente, temos alguns caras da Samsung aqui hoje na sala. Então, a seguir, a próxima camada é sobre empresas fintech, intermediários financeiros e bolsas. Eu diria que talvez esta seja a camada mais ágil, porque este tipo de empresas estão coletando toda a demanda dos clientes, sendo uma das primeiras, agregando todos os fornecedores de tecnologia e construindo soluções prontas para uso. Em alguns casos, é algum tipo de solução plug and play. Em alguns casos, é algum tipo de solução de marca branca. E novamente, apenas algumas ilustrações. Então, a Montepiliera e a PIL Kraken são exemplos de troca e HODLer. Então, a seguir, uma camada muito importante, e temos muita sorte na Suíça, porque temos bancos totalmente criptonativos e nativos digitais, como Signum e Amina. Então, essas empresas já passaram novamente anos na construção de tecnologia, convencendo reguladores, estruturando tudo, e finalmente construindo bancos totalmente regulamentados, mas ao mesmo tempo totalmente nativos de blockchain. Certo? E claro, no topo deste gráfico, vemos os bancos tradicionais. Novamente, a lista não está completa, mas PostFinance, Zujir Cantanal Bank, Seng, Galler Cantanal Bank, Ralf Eisenbank Austria e muitos outros. E na maioria dos casos, novamente, a sua oferta de blockchain, oferta de ativos digitais, é baseada em colaborações com outras camadas deste gráfico, de baixo para cima. Então, o meu ponto aqui é... A internet do valor está chegando. O dinheiro existirá nas redes digitais no futuro. E a questão será menos a questão do valor, e mais a questão dos valores. E se conseguirmos acertar os valores, se as pessoas em todo o mundo souberem que qualquer coisa que use o dólar como ponto de referência respeitará os seus direitos legítimos à privacidade, então os Estados Unidos vão ganhar este jogo. Vamos passar de uma espécie de ausência à mesa para liderar a mesa. Por quê? Porque as pessoas que aspiram à liberdade em todo o mundo aspirarão possuir instrumentos referenciados em dólares. E é assim que eu acho que é onde chamo meu livro A Luta pelo Futuro do Dinheiro. Essa é a luta agora. A luta é sobre os valores dos sistemas digitais de valor baseados no dólar. É por isso que precisamos lutar como cidadãos livres. Não vemos um grande desafio na adoção, para ser honesto. Temos um diálogo muito profundo com os reguladores. O Banco da Inglaterra realizou uma prova de conceito usando o Ripple na primavera. E o banco é uma das instituições mais conservadoras e conceituadas do mundo. Então, novamente, não temos problemas com nosso suporte regulatório, porque a moeda foi projetada desde o início para transações. Isso meio que nos coloca em uma posição muito forte com o Establishment. Em termos de adoção, trata-se realmente de usar os bancos, como foi mostrado no slide anterior, para criar a rede inicial. Assim que crescermos, os bancos com os quais trabalhamos juntos permitirão cerca de 90% de cobertura das redes globais do mundo. Então, ao colocar esses bancos em volume de vários corredores, que é a nossa fase atual, isso torna muito mais fácil para outros bancos ficarem online, torna mais fácil para os bancos aplicarem o XRP. Estamos tendo um ótimo diálogo com bancos de todo mundo sobre o uso do XRP. Na verdade, realizamos nosso primeiro piloto de liquidez, XRP, com uma empresa chamada Qualix, nos ex-ex, no terceiro trimestre deste ano, onde fizemos pagamentos dos ex-ex para o México. Os dólares entraram traduzidos em XRP. O XRP foi entregue no blockchain para o México, traduzido para pesos mexicanos. E, na verdade, os bancos envolvidos pediram ao Ripple para desacelerar o caminho do meio, porque estávamos entregando os pagamentos muito rapidamente para os bancos digerirem. Então, você sabe, tivemos um tipo de problema de velocidade no outro extremo, se preferir, mas estamos usando o XRP ativamente nesse modo. We will impact.